Em Pantanal, Filó é traída debaixo do nariz. José Leôncio transa com Irma. Encantada por José Leôncio, Irma conseguirá transar com o ex-cunhado em Pantanal. Alguns anos depois da fuga de Madeleine com o filho, a irmã da loira, irá atrás do fazendeiro, e fará sexo com ele no mesmo lugar, onde o peão teve uma cena quente com a ex-mulher na novela das nove da Globo. A essa altura, José Leôncio e Filó terão se entendido e engatado um romance. Mas assim que a irmã da ex-patroa aparece por lá, a mãe de Tadeu, voltará a se colocar no papel de empregada em cenas, que vão ao ar nesta segunda, 12. Depois que Irma for embora, ele contará a Filó, que terá transado com a ruiva, e ela o perdoará pela traição. Quando acontecer a passagem de tempo de 20 anos, José Leôncio e Filó, já aparecerão como um casal com muitos anos de vida conjugal. Irma irá ao Pantanal com a desculpa de contar a José Leôncio, que Madeleine inventou para jovem, que o pai dele morreu. Durante a conversa à beira do lago, o pecuarista dirá à ex-cunhada, que não sabe como agradecer, o que ela fez por ele. Você me agradeceu quando olhou nos meus olhos, e me fez perceber que eu estava viva, falará ruiva, aproximando-se de José Leôncio. Apaixonada, Irma beijará o ex-marido da irmã, que corresponderá ao carinho. Ela, inclusive, perguntará se ele, e Madeleine fizeram amor naquele lugar. Diante da resposta positiva do amado, a filha mais velha de Mariana ficará enciumada, mas decidirá repetir as cenas quentes vividas pela personagem de Bruna Linsmeyer no folhetim. Depois da transa, o companheiro de Filó, ficará reflexivo e perguntará o que sobrará para ele com toda essa situação. Irma responderá que o que ele quiser. O fazendeiro então, apelará dizendo que só queria o filho perto dele novamente. Quando chegar a hora, ele vai vir até você, e prometerá ruiva. Em um outro momento, Irma tentará transar com ele novamente, mas José Leôncio vai ponderar dizendo que não está certo, nem com ela, nem com ele, nem com a Filó. Ela não precisa saber, ninguém precisa saber. Juro que o que houve, ficará para sempre entre nós, pedirá ruiva. Quero bem a você, mas sempre terá outra pessoa, despistará o pai de jovem. Minha irmã perguntará a Irma. Eu sempre pensei que fosse ela, mas não é, responderá Peão, dando a entender que está em um relacionamento com Filó.